Música Deve que você tira o melhor, que tira a régua É, tá Aí senta aí, tira o que, aí a palma encheu mesmo A sensação bateu em Vitória assim, lá tá tudo chegando Vitória pela velha da Itália, vai dar agora Não é nada, tá, vai dar agora A parcela pra carteira é que dá para ir já Ali que solucionamos o outro com-oço Poxa